Boa tarde galera, está no ar o programa Esporte Campeão, programa que ajuda a desenvolver, divulgar e principalmente fortalecer o esporte amador aqui no estado de Alagoas. O programa de hoje está imperdível, confira as matérias. Muita concentração e yoga nos mares do Oceano Atlântico, SOP. Um campeonato norte-nordeste de frescobol. O handball alagoano fazendo bonito no mundial. Um curso de defesa pessoal e tiro. E um campeonato de tiro olímpico. É agora no programa Esporte Campeão. Boa tarde galera, está no ar o programa Esporte Campeão mais forte do que nunca. Hoje viemos gravar aqui, olha, na Gold Fit, na Praia do Sobral, administração do Adriano, que é o grande parceiro do Eduardo Canuto, das antigas. Desde a época, olha, Napoleão Bonaparte, eles estudaram juntos, Napoleão Bonaparte, o Adriano e o Eduardo Canuto. Olha só gente, o programa de hoje está imperdível. Primeiro com muita concentração, respiração, paz, bota no ar, yoga. Aqui no Corredor Vera Ruda ocorrem diversas práticas esportivas. Futebol, skate, patins, jumping e o yoga, onde as pessoas buscam paz, equilíbrio emocional e a busca pela saúde mental. Além do Corredor Vera Ruda, as aulas de yoga acontecem na orla e em espaços fechados. A instrutora explica os benefícios dessa prática, sua conexão e como ela pode auxiliar na vida pessoal e profissional. Com a pandemia, eu resolvi dar aulas ao ar livre, tá certo? Para que as pessoas conheçam essa filosofia. O yoga, ele não é uma religião, ele é uma filosofia, uma sabedoria milenar. O propósito do yoga é a autorealização para que a gente tenha uma vida com bem-estar, com mais saúde, com paz, com tranquilidade, com o sentimento de completude, né? Que é aquela sensação de que nada nos falta. O autoconhecimento vai te dar uma percepção sobre você, da forma como você se coloca no mundo, da sua atitude com o outro. As práticas regulares, elas vão te levar a essa percepção. Laura Zaidan conta como o yoga ajudou a melhorar na sua saúde. A prática do yoga, para mim, trouxe muitos benefícios em relação à saúde mental, principalmente, a física também. Já pratico a minha vida saudável, sou nutricionista e entendo essa prática de novos hábitos. E o yoga, para mim, é um novo hábito que eu quero levar para a vida. Melhora muito as minhas patologias. Eu tenho uma patologia chamada endometriose, onde tenho dores pélvicas e melhora muito com a prática do yoga. Para Hilário Seara, o yoga é um trabalho de complemento que ajuda bastante na prática de outros esportes. O yoga tem uma questão também de estar trabalhando como complemento ao seu esporte. Então, isso é uma coisa bem legal, assim, de você estar mexendo tanto o alongamento como outras articulações, que não é a prática que você faz normalmente. Olha, muita concentração para essa galera que curte o yoga. E nós fomos até a Praia da Ponta Verde, entre a Pajussara e a Ponta Verde. Uma galera que também gosta de paz, mas gosta de navegar. Sofa! Bota no ar! Um domingo ensalarado é a oportunidade de pessoas praticarem stand-up paddle e caiaque aqui na Praia de Pajussara. E a maré está maravilhosa a 0.2. E com isso, amigos se divertem aqui no Mar de Pajussara. E com esse mar irresistível, as atividades esportivas e de lazer crescem muito em Maceió. Gustavo, conhecido por todos como Gaúcho, sempre aproveita a maré baixa para levar seus alunos às piscinas naturais. Eu divulgo esse grupo, esse passeio sempre dentro do meu grupo de alunos. Não é aberto para o pessoal que não rema aqui comigo já. Exatamente para poder manter fechado esse grupo e pequeno, né? Para que a gente tenha uma segurança maior do evento. Eu levo o pessoal sempre pelo mesmo lugar, ninguém deixa lixo. A gente vai, não pega nada de lá, só tira a foto e traz as lembranças de um lugar lindo. Hilário Seara pratica stand-up paddle desde 2012 e já realizou diversas remadas longas na orla marítima da capital alagoana. Ele fala da conexão que o esporte traz à sua vida e à sua profissão. Como o meu trabalho usa muito o racional, o supe tem essa coisa de conectar com o corpo, com a natureza, com a espiritualidade. Para mim é super importante. Além da prática esportiva e contato com a natureza, o stand-up paddle e o caiaque proporcionam o início de novas amizades. Eu adoro fazer porque é muito gratificante você estar no mar e ver toda essa beleza da natureza, encontrar os animais marinhos de vez em quando e todo dia tem uma beleza diferente. Não importa se está chuva, se está sol, é sempre muito bonito. Pois é gente, todas as sugestões são enviadas para o Instagram do programa Esporte Campeão. Anote agora mesmo, arroba Esporte Campeão S. Por lá, olha, você conversa com a nossa equipe e envia sugestões da sua equipe, envia sugestões daquele seu atleta, do seu projeto social e eu perdi o Esporte Campeão, não tem problema. Vai no nosso YouTube Esporte Campeão S e você assiste o programa na íntegra. Querem acompanhar as minhas redes sociais? Anote agora mesmo, arroba Gustavo Underline Buriti com Y no final. Vamos ao intervalo comercial agora e voltamos já!